Bom dia, Critica Brasil! Bom dia, Brasil! Eu sou a Nilby Cunha, jornalista aqui de São Paulo, convidando todos vocês a virem aqui, assinarem o Critica Brasil. Bom dia aqui em Santarém, bom dia equipe. Enfim, amigos, assinem o canal, deem likes, convidem as pessoas. Esse espaço é um espaço que eu não canso de dizer, nobre de discussão, que traz sempre, além de informação, traz discussão. Coisa rara, né? Hoje em dia, a gente tem que valorizar essas coisas. Eu sempre fico pensando o que nos resta comentar, né? Os dois grandes assuntos, parece que únicas pautas, é o governo Bolsonaro e a pandemia do coronavírus, né? Do Covid-19. Em relação ao governo Bolsonaro, eu sempre me pergunto, esse governo, o Bolsonaro se sustentaria sem o bolsonarismo? Não, né? A gente já viu que no governo mesmo, ele não está mais se sustentando, o país está sendo governado por uma junta militar, enfim, ele está ali figurativamente, ele faz uma rainha da Inglaterra, já tem memes dele fazendo rainha da Inglaterra. Então, fica o que a gente deveria pensar agora, nessa nossa revolta de toda hora estar xingando o Bolsonaro, que ele não é o centro dos nossos problemas. O centro dos nossos problemas é o bolsonarismo. O bolsonarismo, ele independe do Bolsonaro. Se tirarem o Bolsonaro do poder, o bolsonarismo permanece. E é ele que está causando um estrago gigantesco a esse país e reverberando lá fora. A Eliane Catanhejo, que é uma jornalista que trabalhou muito pelo golpe, a favor do golpe, achincalhando o PT, culpabilizando, criminalizando o PT e Dilma, enfim, escreveu um artigo no jornal O Estado de São Paulo. Eu vou ler só um pedaço aqui para vocês. O Brasil é o único país no mundo em que há carreatas contra o isolamento e pró-pandemia. Sinceramente, essa é a direita brasileira? Fanática terraplanista que desdenha de uma pandemia, brinca com a morte de entes queridos alheios, luta contra a realidade e reverencia mitos sem usar o senso crítico? Realidade e humanidade? Não pode ser verdade. Apesar de escondida, certamente há uma direita moderna, inteligente e humana, que não aprova essas carreatas nem o ódio da internet. Apresente-se, por favor. A Eliane Catainede, obviamente, representa essa direita que ela diz uma direita educada, uma direita refinada. Aliás, nas próprias palavras dela, é uma direita mais cheirosa, uma direita mais perfumada. Ela assim definiu lá atrás. Por que ela diz isso? Porque ela ajudou a colocar essas pessoas nesses lugares, obviamente. Deixa eu ver no molhado, repetir, que, obviamente, foi o ódio ao PT que implantou, que fortaleceu, que vitaminou, que deu musculatura ao bolsonarismo que hoje ataca e agride o Estado brasileiro, nós cidadãos e o Estado brasileiro. estava lendo aqui do presidente da Argentina, que é um presidente de centro-direita até, ele é um neoliberal, com medidas assim, ele tomou medidas duras em relação à pandemia, e ele está com uma aprovação de 75,9% dos argentinos. Entre esses pesquisados, alguns não eram eleitores dele. 53% dos argentinos consideram que o chefe de Estado governa para todos em igualdade de condições, enquanto 36% disseram que ele governa para os mais vulneráveis. ou seja, ele é um chefe de Estado, ele está fazendo o papel de chefe de Estado, de cuidar da sua população, ao contrário desse louco que estimula as pessoas a saírem nas ruas dançando, achincalhando a morte de pessoas, um caixão, uma cena que me fez mal fisicamente. E isso acarreta outros enganos, outras mentiras. Aqui em São Paulo, a pedido do Ministério Público e da Defensaria Pública, tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura eram obrigados a dar o cartão de alimentação aos estudantes que estão em casa para prevenir a propagação da doença. Ele é pago por estudantes, R$ 55,00 os estudantes, mesmo após... porque o Estado recebe o Estado recebe as verbas do Plano Nacional de Alimentação Escolar. Ou seja, se a Prefeitura e o Estado recebem esse dinheiro, ele tem que repassar, mesmo que as crianças não vão na escola. E a Prefeitura e o Estado estavam repassando, porém, veio um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e suspendeu, nessa terça-feira, a decisão liminar, era uma decisão liminar, essa de distribuir o ticket de alimentação para as crianças que estão em casa. liminar quer dizer provisória. Ele suspendeu a distribuição do ticket. Segundo ele, o desembargador-geral do Francisco Pinheiro defendeu que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas medidas de enfrentamento da pandemia. Meu Deus do céu! Se não cabe ao Poder Judiciário, se não cabe ao governo, vai caber a quem alimentar esta população que está em desespero. Está em desespero. As mães não podem ir trabalhar. As leis estão possibilitando flexibilização de salário, flexibilização das leis trabalhistas que já tinham sido retalhadas. O que mais que querem de nós? Enfim, ainda é essa pancada hoje de suspender a distribuição de um ticket que é R$ 55,00 por criança, sendo que o governo recebe esta verba do governo federal. Enfim, sempre há desculpa e a economia. Não, mas a economia... A economia, meus amigos, a economia está funcionando. Obviamente, a economia vai cair como caiu o meu padrão, o seu, de todo mundo. Mas a economia está funcionando porque você está comprando comida, eu estou comprando comida, as pessoas estão encomendando comida pela internet, as pessoas estão inventando novos jeitos. A diferença é que agora as pessoas eliminaram os supérfluos. E a gente vai mudar. A gente está mudando uma referência de consumo. A gente está comprando o essencial. Esse deveria ser o padrão. Quando dizem que daqui a pouco a gente volta à normalidade, o que a gente estava vivendo não é uma normalidade. A gente estava vivendo um delírio, um delírio consumista, de consumo de supérfluo, consumo excessivo, de bobagens, o que encarecia o nosso custo de vida. Enfim, está todo mundo... Você lava a roupa, você come, você bebe, você põe gasolina no carro porque vai aqui ou para ali ou para lá. Enfim, tem carros circulando na rua, tem condução pública, ônibus, metrô, está funcionando. Ou seja, a economia, ela baixou de nível, mas ela não está parada. Ela está funcionando. E essa é a normalidade. É vivermos com o essencial. Talvez essa seja a grande lição. Fiquem em casa, meus amigos. Não ouçam esses delirantes. Fiquem em casa, protejam os seus queridos e protejam os cidadãos em geral. Eu sou a Nio Bicunha. Esse é o Critica Brasil. Não deixe de acompanhar o canal, assinar, enfim, vir aqui discutir com a gente. E convido a todos a conhecerem meu canal, o Jogo de Dana JDD, também aqui no YouTube. Obrigada e bom dia para vocês. E compartilhar o canal, e aí, e aí, Obrigado.